A prisão do traficante Francisco Coelho de Araújo, o vulgo Vampeta, foi decretada depois de 5 anos da primeira vez que foi preso. Ele havia sido solto para recorrer em liberdade. Agora deve cumprir 4 anos e 2 meses de reclusão. Em 2009, o Coelho foi preso, o Vampeta, mais conhecido, foi preso com drogas, balanço de precisão e teve o direito, o benefício de apelar em liberdade da sentença, 4 anos e 2 meses. E agora, 5 anos depois, veio a sentença em definitivo, que é transitado em julgado. Agora ele vai cumprir pena, de 4 anos e 2 meses de cadeia. Ele e o parceiro dele, ainda não foi pego, mas nas próximas horas está sendo pego. Só nesse segundo semestre, a Delegacia de Entorpecentes, aqui no Piauí, conseguiu cumprir mais de 60 mandados de prisão. E a meta é que até o Natal seja preso um traficante por dia. Esse é um trabalho que a DEP, pelo coordenador delegado Menando Pedro, está fazendo. Que até o final do ano, vamos prender, a meta é um traficante por dia. Essa semana já foi cumprida. Você vê, na terça-feira já prendemos seis traficantes, de ontem para hoje. Então, até o Natal, é melhor traficante ir embora do Terezinha, porque vão ser presos, sem exceção. Terezinha, porque vão ser presos, sem exceção. Terezinha, porque vão ser presos, sem exceção.